Simbora galera, quero ver todo mundo arrastando o pé O União Fumazeira viva Tá subindo o fumaceiro, pro lado das capoeiras Fumaceiro, fumaceiro, fumaça pobre no ar Vai cair chuva miúda, olha pode cometeiro Dessa vida de vaqueiro, todo mundo é carnaval O povo pulando, brincando, fólo e tacando trinta E todo mundo azucrida, me manda fólo e pua Maduro é madurida, anda sem correnteza Bola mulher queira beleza, doce de manga é mangará No inverno estio, tenho meu peito vazio pra você se alinhar Meu olhar é sedutor, mas no fundo é mais calor O pensamento quer voar O inverno estio, tenho meu peito vazio pra você se alinhar Meu olhar é sedutor, mas no fundo é mais calor O pensamento quer voar Tá subindo o fumaceiro, pro lado das capoeiras Fumaceiro, 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 fumaceiro Fumaça pobre no ar, vai cair chuva miúda, olha pode cometeiro Dessa vida de vaqueiro, todo mundo é carnaval O fólo e tacando trinta, o povo pulando trinta E todo mundo azucrida, me manda fólo e pua Maduro é madurida, anda sem correnteza Bola mulher queira beleza, doce de manga é mangará O inverno estio, tenho meu peito vazio pra você se alinhar Meu olhar é sedutor, mas no fundo é mais calor O pensamento quer voar O inverno estio, tenho meu peito vazio pra você se alinhar Meu olhar é sedutor, mas no fundo é mais calor O pensamento quer voar O inverno estio, tenho meu peito vazio pra você se alinhar O inverno estio, tenho meu peito vazio pra você se alinhar E essa minha, hein? Essa é nossa Inédita, hein? Mais uma vez sentado nessa mesa Tomando cerveja, escutando o som do carro Fala Henrique, Tiago, Jonathan E de repente a polícia chegou Pegou dizendo, me liga esse som, senão eu vou levar Seu polícia, deixa o meu som ligado Deixa aí tocando o pavo Que hoje eu vou amanhecer bebendo Seu polícia, deixa o meu som ligado Deixa aí tocando o pavo Que hoje eu vou amanhecer bebendo Aô, seu polícia Deixa o meu som ligado Deixa aí tocando o pavo Que hoje eu vou amanhecer bebendo Mais uma vez sentado nessa mesa Tomando cerveja, tomando cerveja Tomando cerveja, escutando o som do carro Paulo Henrique, Tiago, Jonathan E de repente a polícia chegou Chegou, chegou dizendo, me liga esse som, senão eu vou levar Seu polícia, deixa o meu som tocar Aô, seu polícia Deixa o meu som ligado Deixa aí tocando o pavo Que hoje eu vou amanhecer bebendo Aô, seu polícia Deixa o meu som ligado Deixa aí tocando o pavo Que hoje eu vou amanhecer bebendo Aô, seu polícia Deixa o meu som ligado Deixa aí tocando o pavo Que hoje eu vou amanhecer bebendo Se ela não voltar eu vou continuar sofrendo Oh, paixão Essa é pra galera se apaixonar, hein? Essa é pra machucar Olha o maestro dos teclados, Júnior O maestro do porrói, viu? E os meninos do cocote ouro É a União Polzeira Meu órgão caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão de arrastar Um chifre no asfalto Vou tentando te esquecer Mas meu coração não entende E não vou fechando esse bar Afogando a saudade No querosene Vou beijando esse copo Abração das garrafas Solidão é companheira Daqui que risca a faca Enquanto você não volta Eu vou largar as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Em quando você não volta Eu vou largar as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você bebida não ameniza Oh, 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 vou tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool, aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o modão da rata, um chivinho assalto Vou tentando te esquecer, mas o meu coração não entende E não vou fechando esse bar, afogando a saudade, não quero ausente Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas, solidão é companheira desse risco apagar Enquanto cê não volta, eu vou largar as traças, maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas, solidão é companheira desse risco apagar Enquanto cê não volta, eu vou largar as traças, maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você bebida não ameniza Oh, 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 vou tentando apagar fogo com gasolina Alô, Josa Alô, Jumar, fovó comenta Aquele abraço CM Fundo de Quintal Gravando tudo ao vivo Eu fui dançar o forró lá na casa do sentado Nunca vi forró tão bom nessa noite que eu sempre acabo E um montão de mulher e o sanfoneiro como diabo O forró continuou e foi forró de cabarras Fiz como eu tô feliz, olha só como é que eu faço Nunca mais eu vou perder o forrózão lá do sentado Fiz como eu tô feliz, olha só como é que eu faço Aquilo é que é forró e é forrózão de cabarras Era poeira subindo, era aquele poeirão E os cabas não deixavam o zainado ao chão Ele chamou o saudade e o saudade chamou o cabra O forró continuou e foi forró de cabarras Fiz como eu tô feliz, olha só como é que eu faço Nunca mais eu vou perder o forrózão lá do sentado Fiz como eu tô feliz, olha só como é que eu faço Aquilo é que é forró e é forrózão de cabarras Eu fui dançar o forró lá da casa do sentado Fiz como eu tô feliz, olha só como é que eu faço Tinha um montão de mulher e o sofoneiro como diabo O forró continuou e foi forró de cabarras Fiz como eu tô feliz, olha só como é que eu faço Nunca mais eu vou perder o forrózão lá do sentado Fiz como eu tô feliz, olha só como é que eu faço Aquilo é que é forró e é forrózão de cabarras Era poeira subindo, era aquele poeirão E os cabas não deixavam o zainado ao chão Ele chamou o saudade e o saudade chamou o cabra O forró continuou e foi forró de cabarras Fiz como eu tô feliz, olha só como é que eu faço Nunca mais eu vou perder o forrózão lá do sentado Fiz como eu tô feliz, olha só como é que eu faço Aquilo é que é forró e é forrózão de cabarras Isso é ao vivo, o meu forrózão é ao vivo Alô, Anderley, alô, Ronaldo Oh, maestro do forró, o meu forrózão é bom Lutas do forró, bora lá de Guanabê GM Mundo de Quital gravando tudo ao vivo Eu fui no mar do mamãe, na cacipó Eu vi o bicho mamãe, do olho só Que bicho é esse mamãe, da saroe? Abrindo a boca mamãe, pra me comer Eu fui no mar do mamãe, da cacipó Eu vi o bicho mamãe, do olho só Que bicho é esse mamãe, da saroe? Abrindo a boca mamãe, pra me comer Olha, 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 olha o saroe Abrindo a boca mamãe, pra me comer Olha, 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 olha o saroe Olha, 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 olha o saroe Abrindo a boca mamãe, pra me comer Alô, Tiqueu, aquele abraço, viu? Alô, Tiqueu, aquele abraço, tem que voltar aí Eu fui no mar do mamãe, da cacipó Eu vi o bicho mamãe, do olho só Que bicho é esse mamãe, da saroe? Abrindo a boca mamãe, pra me comer Eu fui no mar do mamãe, da cacipó Eu vi o bicho mamãe, do olho só Que bicho é esse mamãe, da saroe? Abrindo a boca mamãe, pra me comer Olha, 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 olha o saroe Abrindo a boca mamãe, pra me comer Olha, 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 olha o saroe Abrindo a boca mamãe, pra me comer Um abraço pra galera do Cristal aí também Em nome de GM, fundo de que tal? Isso é, União Bozeira Ao vivo em Capora, hein? Tô a mais de duas horas Ensanhando uma recaída O número que a tarta dela É só apertar o vídeo que nunca me dê Uma dose pra curar, meu bem Tá melhor que você tem Pra ver se com respiração e hoje para ela Vem um empurrãozinho que falta Ia, ia A completar essa chamada Atende aí Que o Zé da REC tá aí Tô tá ligando aí Eu não tô nem aí Me salvou meu nome assim É o importante que eu vi Você me chama de vizinho Atende aí Que o Zé da REC tá aí Tô tá ligando aí Eu não tô nem aí Me salvou meu nome assim É o importante que eu vi Você me chama de vizinho GM Fundo de Quintal Gravando tudo a vizinho O maestro do forró, viu? E os meninos do cocó de ouro É a União Bozeira Um abraço pra galera da Brigela Doa mais de duas horas Ensanhando uma recaída O número já tá na tela É só apertar o equilíbrio Me dê Uma dose pra curar minha vida Tá melhor que você tem Pra ver Se com inspiração e ouro de parela Vem Um empurrãozinho que falta Ia, ia Na completar essa chamada Atende aí Que o Zé da REC tá aí Tô tá ligando aí Eu não tô nem aí Me salvou meu nome assim É o importante que eu vi Você me chama de vizinho Atende aí Que o Zé da REC tá aí Tô tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim É o importante que eu vi Você me chama de vizinho Esse estúdio GM Fundo de quintal, hein? Quintal Rio! E a galera ali Mô, tudo isso, hein? Falei, maestro! Isso é GM Produções Gravando tudo ao vivo Quero mandar um abraço aqui pra toda minha família Te amo, família! Eu tenho um vizinho Eu tenho um vizinho Uma velha superona Que agora tá aprendendo a tocar uma sanfona Por isso lá em casa eu escuto todo dia A sanfona da velha que não sai dessa agonia Coi sejam bem Coi sejam bem Coi sejam bem Coi sejam bem A velha incomoda o vizinho de fato Nheco, 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 ela enche o sapato Por isso qualquer dia eu tenho a ideia Eu perco a cabeça e racha só fona da velha Ô nheco, 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 a velha é de amargar Ô nheco, 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 ela não para de tocar Ô nheco, 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 a velha é um fracasso Ô nheco, 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 ela não sai de si pegar Ô nheco, 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 a velha é de amargar Ô nheco, 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 ela não para de tocar Ô nheco, 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 a velha é um fracasso Ô nheco, 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 ela não sai de si pegar A CIDADE NO BRASIL O espinhaço do ré, quebrou o espinhaço do ré, quebrou Olha o velhinho no meio do salão, uma novinha descendo até o chão Uma tragédia que a velha aconteceu, o espinhaço do ré começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão, uma novinha descendo até o chão Uma tragédia que a velha aconteceu, o espinhaço do ré começou a endurecer O espinhaço do ré, quebrou o espinhaço do ré, quebrou o espinhaço do ré, quebrou Quebrou o espinhaço de Lucas Quebrou o espinhaço de Bruno Quebrou o espinhaço de Alex Quebrou o espinhaço de Lai Quebrou o espinhaço de André Quebrou Estúdio GM Fundo de quintal, hein? Vamos sair desse espinhaço, fracujas Há dois velhinhos no meio do salão O espinhaço descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço da véia começou a endurecer Há dois velhinhos no meio do salão Só não vinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço dos véia começou a endurecer O espinhaço dos véia quebrou O espinhaço da véia Quebrou o espinhaço do réi Quebrou o espinhaço da réia Quebrou o espinhaço do réi Quebrou o espinhaço da réia Quebrou o espinhaço do réia quebrou O espinhaço do réia quebrou o espinhaço do réia quebrou Os ciastas é Libro Vivação, paredão Megatron, paredão também Que é um abraço, hein Melhor estaredão da região De Gaporã, em toda região Alô, Dito de Caldeiras Aquele abraço CM Fundo de Quintal Gravando tudo ao vivo O amor eu descia Eu já sabia, eu já queria Desejava, sonhava Tanto, tanto Eu queria ter um amor como você Parava todo dia Na sua companhia Outra metade Saudade Juntos com a solidão Vem troca tudo por essa paixão Eu só não queria Agonia de estar Madrugada fria Só vai respirar De noite de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Se você pudesse um dia Se riu Se você soubesse o que aconteceu Depois do meu destino Depois do meu destino Seu caminho Com o meu Foi amor Outra me foi amor Meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Vem pra mim Me entreguei demais Não mereço essa saudade Na falta que você Quero chamar pra cantar comigo Bruno do Reinovo Essa banda que é sucesso Deixe comigo, meu patrão São de uma forrozeira, rapaz Alô, Júnior O maestro das teclas Do forró estourado Vem só Eu só não queria Agonia de estar Madrugada fria Só vai respirar De noite de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Um dia Se você soubesse O que aconteceu Depois do meu destino Com o seu caminho Com o meu Foi amor Pra mim Foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade Na falta que você me faz É sucesso Valeu pelo convite, meus brólios Tamo junto É R$ 200 Valeu, Bruno Tamo junto, hein Sucesso Toda a galera do Reino Aquele abraço Valeu Júnior dos teclados Sou maestro do forró Estúdio GM Mundo de que tal, hein Gravando tudo a ver Alô, Alex Alô, likes Moralzinho, hein Da Brauna, hein Alô, galera Da Brauna Aquele abraço Pra todos vocês, hein Alô, seu F Aquele abraço Quando eu nasci E me criei No outro cavalo O meu DNA É do interior Mas de repente Eu fui para na cidade Foi lá que eu conheci O meu primeiro amor Veria corretor e põe ela Na minha foiada Tenho relação na mesa Pensando Quando eu escolho ela Ou a vaquejada Precisa falar com o mundo Tá cabrinho Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lago a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lago à minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Depois ela E depois ela E depois ela E depois ela E depois ela Eu vivo apaixonado E depois ela E pra cantar comigo Esse cara que é moral Que é sucesso em toda a região Chega pra cá, Lucas, no forró Ô, Nilfoseira, tamo junto Isso é Lucas do Forró Assim que vem o novo de um calado O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Mas eu queria correr, pois ela não me apoiava Daí o relacionamento desandou Mandou escolher a lua paquejada Precisa falar quando o povo acabou Ô, Zé, o meu apaixonado Mas eu não lavo a minha cela Ô, Zé, o meu apaixonado Primeira paquejada, depois ela Ô, Zé, o meu apaixonado Mas eu não lavo a minha cela Ô, Zé, o meu apaixonado Primeira paquejada, depois ela E depois ela E depois ela Primeira vaquejada, depois ela E depois ela E depois ela Primeira vaquejada Simbora, o Nilfose Alô, Lali Pepepepe Um abração pra todo o pessoal de Tecnovo De Lucas do Borró Um alusão pra baciar o som Simbora Silvestre Muito obrigado, Nilfose Valeu, Lucas do Borró Obrigado por cantar com a gente Valeu Eu apago o fogo dela Só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ela é novinha Carinhada e ciumenta Mas também só dou pra ela É de nota de cinquenta Eu apago o fogo dela Só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ela é novinha Carinhada e ciumenta Mas também só dou pra ela É de nota de cinquenta O povo tá falando que eu só ando com novinha O gato meu dinheiro, troca bonitinha Eles tão dizendo que eu tô velho e nem aguento Mas apago o fogo dela só com nota de cinquenta Eu apago o fogo dela e jogo nota de cinquenta É sim, eu jogo nota de cinquenta Ela é novinha, carinha, de ciumento Mas também só dou pra ela de nota de cinquenta Eu apago o fogo dela e jogo nota de cinquenta É sim, eu jogo nota de cinquenta Ela é novinha, carinha, de ciumento Mas também só dou pra ela de nota de cinquenta Eu apago o fogo dela e jogo nota de cinquenta É sim, eu jogo nota de cinquenta Ela é novinha, carinhão de ciumento Mas não vem só dobra, ela é de nota de cinquenta O povo tá falando que eu só ando com novinha Eu gosto do meu dinheiro, só casar de tia Eles tão dizendo que eu tô velho e nem aguento Mas apago o fogo dela só com nota de cinquenta Eu apago o fogo dela só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhão de ciumento Mas não vem só dobra, ela é de nota de cinquenta Eu apago o fogo dela só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhão de ciumento Mas não vem só dobra, ela é de nota de cinquenta GM Fundo de Fucado, crédito tudo ouviu Alô, Lulação, essa é pra você, meu patrão E na balada hoje tem união E a galera quer curtir com nós E abre o som e abre o paredão Os manos e as meninas tá curtindo o batidão E na balada hoje tem união E a galera quer curtir com nós E abre o som e abre o som e abre o paredão Os manos e as meninas tá curtindo o batidão Na cidade grande, na periferia Essa batida bate pra te contagia Rola na favela, rola na quebrada Em todo canto essa batida é aceitada Se você quer curtir o forró do bom Rola e das rei, aprecia nosso som Se você quer curtir o forró do bom Rola e das rei, aprecia nosso som E na balada hoje tem união E a galera quer curtir com nós E sai do som e abre o paredão Os manos e as meninas tá curtindo o batidão E na balada hoje tem união E a galera quer curtir com nós E sai do som e abre o paredão Os manos e as meninas tá curtindo o batidão E na balada hoje tem união E a galera quer curtir com nós E sai do som e abre o paredão Os manos e as meninas tá curtindo o batidão Na cidade grande, na periferia Essa batida bate pra te contagia Rola na favela, rola na quebrada Em todo canto essa batida é aceitada Se você quer curtir o forró do bom Rola e das rei, aprecia nosso som E na balada hoje tem união E na balada hoje tem união E a galera quer curtir com nós E sai do som e abre o paredão Os manos e as meninas tá curtindo o batidão Eu quero mandar um alô pra todos os carreiros de Boi Lá da comunidade de Caraíbas Alô Chico Aquele abraço da Bando de Alco Roseira Buscar um boi de carro que estava na prisão Pra levar pro matadão Pra levar pro matadouro a pedido do patrão Quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou O que ele me falou Foi de corta coração Quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou O que ele me falou O que ele me falou Foi de corta coração Me disseram 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 Eu desatolava o carro O quebrava o tamborinho Me disseram Me ajoelho, cavalo, barro, o desatolava o carro, o quebrava o tamboril Simbora, safoninho Eu quero mandar um alô pros meus amigos Teta, Zé Maria, Simbora Alô, Vander Luz Alô, Zé Lindo, meu patrão Quem trabalhava comigo, batia por desacuro Cortava meu corpo inteiro, com chicote de couro Ao vez de me libertar, para morrer no cercado Meu sangue vai ser jorrado, nas tábuas o matador Ao vez de me libertar, para morrer no cercado Meu sangue vai ser jorrado, nas tábuas o matador Alô, Paim, aquele abraço do seu filho Luciano Alô, Dalva, do Botec Aquele abraço E aqui vai um grande abraço Alô, Rafinha do Cristal, do Mini Paredão Aquele abraço Alô, Tchervinho, que sempre divulga a nós Aquele abraço, hein Alô, Vó, abraço também, viu Caça, briga, doa E adora, passa raiva no caminho Eu queria te entender na boa Mas o que quer, o que quiser de mim é pego Mas tudo, nada a ver, você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça Eu sou de rebocar Esse meu coração foi descontar naquilo Que você mais gosta Hoje, você vai sentir na pele O que quer, o que quer, passa raiva Vou dar o melhor de mim na cama de pirraça Quando você virar o olho eu vou parar Só pra cachecar Hoje, só pra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje, um ramo da telha Quando você virar o olho eu vou parar Só pra cachecar Hoje, você vai sentir na pele O que quer, o que quer, passa raiva Vou dar o melhor de mim na cama de pirraça Quando você virar o olho eu vou parar Só pra cachecar Hoje, só pra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje, um ramo da telha Quando você virar o olho eu vou parar Só pra cachecar Um abraço pra galera da raiz Que sempre curte nós aí Aquele abraço, hein? A galera da cabeça do viado Que também curte a gente Aquele abraço Alô pai, alô mãe Aquele abraço Caça, briga à toa E adora, passa raiva Nunca vi Eu virei a te entender na boa Mas o que quer, o que quiser De mim é perto Mas não nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça Eu sou de reeduca E sem meu coração Vou te escutar naquilo Que você mais gosta Hoje, você vai sentir na pele O que quer, o que quer, faça raiva O tal melhor de mim Na cama de pirraça Quando você virar o olho Eu vou parar Só pra cachecar Hoje, só pra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje, um ramo da telha Quando você virar o olho Eu vou parar Só pra cachecar Hoje, você vai sentir na pele O que quer, faça raiva Hoje, você vai sentir na pele Na cama de pirraça Quando você virar o olho Eu vou parar Só pra cachecar Hoje, só na cabeça Não tá na cabeça No rumo do seu quarto hoje, um ramo da telha Quando você virar o olho Eu vou parar Só pra cachecar Alô, Dayane da Cereza Alô, Márcio da Merigela Aquele abraço pra vocês, viu União Fundo de Quintal Gravando tudo ao vivo, hein Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau